Fala internet, beleza? Bom, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês uma impressora incrível e portátil, a Xiaomi X-Print. Ela vai te dar o poder de imprimir o que você quiser, aonde você quiser. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. E se esse vídeo ajudar você de alguma maneira, por favor, acesse www.apoia.se e faça a sua contribuição. E esse vídeo é um oferecimento de GearBest Brasil. É isso mesmo, estamos entrando com essa nova parceria aqui no canal, que é a GearBest, que vai trazer esses produtinhos chineses que nós adoramos comprar. Vamos direto aqui pras minhas mãozinhas e eu vou fazer de cara o Mega Power Rápido Unboxing. Bom, você abre aqui, você tem o cabinho pra você carregar. De um lado você conecta no computador, do outro lado conecta na impressora e carrega rapidinho. Dentro da caixa tem pouca coisa. Essa é a impressora, aqui dentro nós temos manual, mas gente, olha isso, olha o tamanho dessa impressora. Ela cabe aqui na minha mão e eu quero mostrar pra vocês rapidinho. Ela por fora aqui em cima tem a logo. No lado nós temos o botão de liga e desliga, que a gente aperta ele, ele acende e um LED de indicação de conexão Bluetooth, tá bom? Ele fica piscando quando não tem conexão e a luz fica acesa continuamente quando está conectado. Na frente nós temos a saída da fotografia, nas laterais nós não temos nada, embaixo ele é um pouquinho emborrachado e aqui atrás a gente tem a conexão pra poder carregar. No lado nós temos um buraquinho pra você fazer o reset na impressora e aqui no lado você tem um outro LED que fica vermelho quando a bateria está fraca e azul quando a bateria está carregada. Aqui no lado é a tampa do toner, então você abre e você tem acesso ao toner. Aqui dentro você tem nove fotografias e ele utiliza uma tecnologia de impressão térmica com 16 milhões de cores, o que traz um resultado simplesmente incrível. Eu já tenho algumas fotos impressas e ele imprime fotos mais ou menos do tamanho de, olha lá, um cartão de crédito que a gente tem aqui no Brasil. Então é uma foto pequenininha que vai caber na carteira e você vai poder levar essa lembrança com você ou dá ela de presente pra alguém, é muito legal. Bom, a tecnologia de impressão realmente é muito parecida com a Canon CP1000 que eu já trouxe aqui pra vocês. Ela faz uma impressão a três cores e depois adiciona uma última película de proteção na sua fotografia. Essa película protege contra poeira, respingos d'água, é feito em um papel fotográfico e a Xiaomi diz que essa proteção pode durar até 10 anos, é muito tempo. Você encontra esse kit aqui com mais fotos se você quiser, tá? Então nesse kit inicial ele vem com nove fotos, mas se você der uma procuradinha lá no site da GearBest, você vai encontrar kits com até 50 fotos pra você imprimir. Bom, a conexão com o celular ela é feita através de Bluetooth ou então com NFC. É muito simples, vamos ligar a impressora. Olha lá. Bom, é o seguinte, agora é só ir lá nas configurações de Bluetooth. Tá aqui. E ó, ela já aparece aqui, Xprint 8B, 8D. É só clicar, ele vai fazer o pareamento. Pronto, já está pareado. Agora pra você fazer a conexão, você tem que vir nesse aplicativo aqui que você tem que fazer download. Uma coisa importante, por enquanto, esse aplicativo tá todo em chinês. A Xiaomi vai liberar em breve a versão mundial com outros idiomas, inclusive o português. Ele precisa de uma ativação e você precisa de um número chinês pra poder fazer essa ativação. Como eu tenho contato lá na GearBest, o meu contato mandou o número e depois me mandou o código pra eu fazer a ativação. Então você tem que pensar nisso se você quiser comprar essa impressora. Mas a Xiaomi promete logo, logo um aplicativo mundial. Então vamos clicar aqui. Ele vai reconhecer a impressora e vai fazer a conexão. Vamos esperar ele conectar aqui. Ok, pronto, o software faz a conexão com a impressora de uma maneira um tanto quanto rápida e nós temos três opções aqui no menu. Essa opção de baixo aqui, você pode fazer impressões em alguns tamanhos, tá? Que são um pouco menor do que esse tamanho aqui que eu já imprimi anteriormente. No caso, você consegue fazer até impressões em 3x4. Você pode pegar, olha lá, ó. Vou fazer uma foto minha. Pronto. Olha lá, vou dar ok. Vou fazer o posicionamento e clicar aqui no cantinho embaixo. Pronto, ó. Agora nós temos essas quatro fotos aqui pra fazer essa impressão mais ou menos no tamanho 3x4. Mas eu não vou imprimir isso daqui. Eu vou direto pra segunda opção aqui do lado, que é onde você pode fazer a impressão das suas fotografias. Então, vamos colocar essa impressorinha aqui. Vamos colocar aqui. E vamos escolher uma fotografia bem bonita pra fazer a impressão. No caso aqui, eu vou imprimir, ó, essa foto que eu fiz com o Heitor Perger dessa Nikon. Bem bonita, tem um desfoque bem bonito e cores bem vivas e bem interessantes. Aqui embaixo você tem três opções. Pra mudar a orientação, pra fazer um recorte e pra aplicar alguns filtros. Eu não vou aplicar nenhum filtro, justamente porque eu já fiz todas as edições no Lightroom. Essa foto foi feita com DSLR e eu só quero imprimir. Então, vamos clicar aqui em cima e vamos mandar o arquivo pra impressão. Olha lá. O software vai fazer toda a codificação da imagem e vai mandar por Bluetooth pra impressora. O sistema de impressão realmente é bem parecido com a da CP1000 que eu já mostrei pra vocês. Inclusive, na hora de imprimir, que ela coloca a folha pra fora e traz pra dentro algumas vezes. Vamos esperar com o começo da impressão. Esse barulho é muito bonitinho. Então, ela dá em tempo real no aplicativo o que está acontecendo. Então, ela está imprimindo primeiro em amarelo. Ela recolhe. Depois, ela vai imprimir o vermelho. Olha lá. Fez a impressão em vermelho. E a última cor é o azul. Agora, ela já vai entregar uma foto com as cores reais. Olha lá. Legal isso, né? E, por último, ele vai colocar aquela película protetora que eu falei pra vocês, que vai tornar essa foto resistente à poeira e resistente a gotas de água. Pronto. Olha só. Olha só. Aqui está a fotografia realmente muito bonitinha, impressa do tamanho do cartãozinho. Ele tem esse branquinho aqui, ó, porque você tem que segurar por algum tempo até a fotografia ficar pronta e você poder tocar nela de uma maneira que não estrague ela. Agora, é só clicar aqui, ó. Vamos tirar. Olha o barulhinho. Pronto. E a sua fotografia está impressa rapidinho. É muito legal. Eu achei sensacional essa impressora. Vou deixar essas duas fotos que eu já imprimi. E vamos voltar rapidinho aqui, que eu quero mostrar essa primeira opção, que é a opção de realidade aumentada. O que é realidade aumentada? É quando você coloca um objeto virtual em um cenário real, através da câmera da sua, do seu celular. Então, vamos clicar aqui. Eu já gravei anteriormente um vídeo para mostrar para vocês essa tecnologia que eu realmente achei extremamente interessante. Vou selecionar o vídeo aqui. E aí, vou clicar nessa parte de cima. Não importa o tempo que o vídeo tem, tá? O máximo que o software aqui, o aplicativo vai reconhecer, são 15 segundos. E eu fiz um vídeo de 15 segundos para mostrar para vocês. Depois que eu tenho o vídeo selecionado, é só clicar aqui em cima. E aqui, ele pergunta se você quer utilizar uma outra imagem para ser impressa ou utilizar um frame do vídeo para imprimir. Então, vamos utilizar o frame do vídeo. Então, eu vou deixar aqui no começo mesmo. Ele nem apareceu ainda, mas eu já vou colocar. E vamos colocar ele para imprimir de uma vez, para eu poder mostrar essa realidade aumentada para vocês. Bom, eu acabei colocando um outro vídeo diferente do que eu mostrei para vocês, mas eu quero mostrar essa realidade aumentada. É só você clicar nesse AR que você tem aqui em cima e ele vai abrir esse aplicativo, essa parte do aplicativo que é voltada para a realidade aumentada. Então, vamos lá. Olha lá. É só... Deixa eu... Colocar o... Olha lá. Antes de eu fazer a batalha, a gente não sabe... O vídeo já roda aqui. Mas eu quero gravar esse encerramento, porque eu quero reforçar as mídias sociais do... E a minha mão está aqui embaixo, ó. Ó. Bom, a gente está gravando aqui. Antes de eu fazer a batalha, a gente não sabe o resultado ainda, mas eu quero gravar esse encerramento, porque eu quero reforçar as mídias sociais do... Mano, é muito legal. Bom, o seguinte, é esse o resultado da batalha com a gente... Muito legal. Antes de eu fazer a batalha, a gente não sabe o resultado ainda, mas eu quero gravar esse encerramento... Show de bola. Bom, o seguinte, essa pequena impressora realmente traz resultados excelentes. Seja na impressão de fotos ou, então, na realidade aumentada, né? É muito legal mesmo. É uma tecnologia nova que já está aí no mercado por um precinho muito show de bola. E se você se interessar, não se esquece, aqui na descrição está o link para esse produto no site da Gearbest. Então, não se esquece de fortalecer quem está ajudando o Back to Basics. E é isso aí. Fiquei realmente de cara com essa impressora, gostei bastante, pequenininha, olha lá, do tamanho da minha mão. Você pode levar para qualquer lugar, imprimir as suas fotos e os seus vídeos através da realidade aumentada em qualquer lugar. Muito legal e você pode dar bons presentes, boas lembranças para os seus amigos. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos. E é isso aí. Se você está curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com o joinha. Compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço... DELICIAL! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL